Você pode ver, tudo que você lê te condiciona. Essa conversa mesmo que eu estou com você, se você não estiver atento, ela te condiciona. Percebe? Então, aí que eu falo, será possível ou não o resgate desse estado de ser? É muito interessante você pegar, eu não sei se você frequentou ou não, os grupos anônimos, eles usam a expressão recuperação. Você pega no cristianismo, eles usam a palavra salvação. São muito semelhantes, recuperação e salvação. Mas ninguém se pergunta, salvar o quê? Recuperar o quê? Lá nos anônimos eles falam de recuperar a sanidade. No cristianismo fala que o cara que é salvo, ele alcança a santidade. Se você pegar a palavra santidade e tirar o T, você vai chegar na palavra sanidade que é usada nesses outros grupos. Recuperar o quê? O que seria a sanidade, se não um estado em que todas as células cerebrais, que são as células cerebrais que recebem todos os impulsos dos nossos órgãos sensoriais, certo? Teu nariz cheira, mas quem decodifica o que cheira é o condicionamento que está lá na sua célula cerebral. Então, a recuperação, a salvação seria de tirar a gente daquele estado que está condicionando a nossa percepção de tudo o que é. E hoje, depois de anos e anos de busca, eu percebi que a própria busca é uma trave de tropeço para que isso, para que ocorra um estado de relaxamento da gente. Porque enquanto você está buscando, você está tenso, você está ansioso pelo resultado. Se não ocorre esse estado de relaxamento, essa palavra relaxamento é a mesma coisa que você utilizou quando disse do desespero total e do desinteresse total. Olha, se não tem interesse nenhum e não tem esperança nenhuma, você só pode ficar em um estado relaxado. E se você pegar o relaxado, algo pode ser achado aí, sem parte de um cálculo condicionante. Então, depois de anos de busca, eu fui perceber, cara, a própria busca está condicionada e ela vai em direção a algo que é condicionamento. Você pode ver, você foi buscar no Eckhart Tolle, ele te apresentou um monte de condicionamento e você está aí tentando se condicionar o Eckhart Tolle. Hoje você encontrou o Alt aí, né? Aí, se ninguém estiver atento, pode estar sendo condicionado pelo que o Alt está falando. Foi procurar no Cristianismo, lá no Joel Goldsmith. Percebe que a mente condiciona uma direção e naquela direção ela só encontra condicionamento. E aí faz um esforço para compreender aquele condicionamento, faz um esforço para viver conforme aquele condicionamento, ou seja, o tempo todo ela está fugindo da própria naturalidade dela, mesmo que ainda seja uma naturalidade condicionada. Então, assim, como a mente sempre foi condicionada a estar nesse movimento, quando ela se percebe sem direção para movimento, ela fica naquilo que você acabou de me falar aí, pô, que estado ruim que eu estou, né? Porque eu não tenho onde me agarrar, não tenho onde me apoiar, não tenho onde me escorar. Mas se você olhar, a sua vivência veio exatamente quando você não tinha onde se escorar. Vê, ó, quando você fala assim, ó, a observação vem e mostra, poxa, eu estou buscando de novo, só que agora é no Alt na Deca. Então, agora eu vou buscar pelo não buscar. Eu vou buscar pelo não buscar. Mas esse buscar pelo não buscar é uma forma de busca também. Quando até isso é percebido, isso amplia mais ainda esse estado de vazio. Quem sabe nesse estado de vazio de qualquer cálculo da mente, algo além dessa mente calculista possa se manifestar. E não de forma fugaz. Você consegue perceber que toda pergunta da mente não tem fundamento? A pergunta, ela está vindo de um condicionamento. E ela está almejando o condicionamento. Ó, qual que é o condicionamento? Eu quero viver isso de forma plena. A pergunta já está saindo de um condicionamento, buscando outro condicionamento. Então, o máximo que ela vai poder te dar é uma nova forma de condicionamento como resposta. Então, quando percebe isso, a busca em si, ela vai encolhendo cada vez mais. E aí, quem sabe, algo possa se manifestar, além de todo o cálculo da mente. Além de todo o esforço, que se você parar para observar, ele é ilusório. Você vai ver que todo o esforço parte de um condicionamento em direção a um condicionamento. E aí, quem sabe, um condicionamento em direção a um condicionamento em direção a um condicionamento.